Sejam bem-vindos ao meu show de mágica! Eu estou usando esse controle e assim que eu apertá-lo, eu vou desaparecer! Nossa, gente! O truque funcionou mesmo! Socorro! Deixem o like pra eu conseguir voltar ao normal! Socorro! Gente, o que foi isso? O truque funcionou! Ainda bem que o like de vocês me salvou! E agora aproveita e também se inscreve no canal! Ai, ai, viu? Hoje eu estou feliz porque eu estou indo para um show de mágica! Eu adoro mágica! Ai, estou muito feliz! Estou indo no show de mágica, gente! Mas hoje é sexta-feira 13 e já são meia-noite! Pois é, eu não ia contar isso pra vocês, não! Mas eu resolvi vir pra esse show de mágica aqui numa sexta-feira 13 e quase meia-noite! É o show da mágica da madrugada! E daí está todo mundo assustado, sabe? Mas eu não sou assustada, não! Eu sou corajosa, sabe? Eu só estou esperando o show começar! Será que eu posso mudar de lugar? Eu quero sentar aqui na frente! Quero ficar pertinho do mágico! Eita, roubei o lugar da garota! Fazer o quê? Ele levantou, perdeu o lugar! Mágico, apareça! Mágico, apareça! Comentem aqui embaixo a palavra mágico enquanto ele não aparece! Ah! Será que esse daí é o mágico? Chegou do nada! Ele se chama Toby! Oi! Ah, é o Toby! Eu acho que é um amigo aí da galera! Porque está todo mundo falando... Ai, Toby! Senta aqui com a gente! Mas ele daí é meu amigo, eu nem conheço ele! Tá bom, eu estou bem quieta aqui, ó! Vocês viram? Todo mundo falou? Eu não falei nada! Então, vamos lá! Vai começar! Vai começar o show! Quero ver se esse mágico é bom! Porque, ó, sexta-feira 13 e ainda meia-noite! Foi super caro pra estar aqui, gente! Ganhei o maior dinheiro no ingresso! Uh! Começou! Apagou a luz! Nem assustei! Estou corajosa! Está começando! Agora eu falei! Porque eu estava muito ansiosa pra começar! E aí está o mágico! Ai, espero que ele me chame pra subir lá no palco! Ele vai começar, gente! Boa noite! Senhoras e senhoras! Gostaram da minha voz de mágico? Meu nome é Harry! E eu vou fazer alguns truques essa noite! Tá todo mundo preparado? Sim! Estamos preparados! Todo mundo quer um show de mágica! Bora lá! Bom, então vamos começar! Se o mágico... Então, que tal um pouco de fogo, gente? Vécio! Gente! Cor da rosa ali, ó! Da minha cor! Uau! Isso é incrível! É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida! Ai, eu já sei! Porque esse show de mágica era durante a noite, né? É pra ficar tudo lindo, perfeito e maravilhoso! Ai, eu tô apaixonada! Todo mundo achou lindo, né? Ai, que lindo! Mágico, Harry! Eu te amo! Você tá só começando? Ele acabou de falar que ele tá só começando! O que mais que ele vai fazer? Ai, ele precisa de um voluntário pra subir no palco! Eu, eu, eu! Me chama! Ei, Harry! Me chama! Por favor! Ai, gente! Ele chamou a menina que eu roubei o lugar! Ah, não! Tá bom, vai! Vou fingir que eu nem queria mesmo! Nem queria mesmo subir no palco! Vai! Vai! Sobe lá, querida! Sobe logo! Eu queria ir e ele tá te chamando e você não quer ir! Ela tá falando que não, gente! Ah, agora ela foi! É bom mesmo! Agora, entre na ca... Ah, tá! Ainda bem que eu não fui! Ele tá pedindo, ó, pela entrar na caixa! Eu ia ter medo, né? O que será que tem dentro dessa caixa? Ele disse que vai fazer ela desaparecer! Será que é verdade? Vamos olhar! Todo mundo presta atenção! Será que essa garota vai desaparecer? É igual eu desapareci no começo desse bi! Ela desapareceu mesmo! Tô, tô chocada! Incrível! Cadê? Você tá falando que ela foi teleportada pra outra caixa? Como assim? Ah! Não! Cadê ela? Não era pra ela tá aí? Ei! O que aconteceu com esse show de mágica? Nossa amiga não tá aí, não! Mágico! Cadê minha amiga? Ups! Disse ele! Eu acho que não funcionou! Eu acho que não funcionou! E agora? A garota tá perdida! Gente! Esse mágico é do mal! Ai, ele... Eu não sei, tô sem palavras! Do mal! Do mal! Calma aí! Calma aí, disse o mágico! Eu tô só brincando com vocês! A sua amiga tá bem ali na outra caixa! Ai, que alívio! Que alívio! Eu sabia que ele era um bom mágico, né? Ele só tava brincando! Ai, ainda bem! A gente entrou em desespero à toa! Fala sério! Ai, eu achei que já tinha dado tudo errado nesse show de mágica! Ok! Agora eu preciso de outro voluntário! Me chama! Eu? Por favor! Eu aqui, ó! Me chama! Eu! Ele me chamou! O mágico me chamou pra ir no palco! Eu amo! Então vamos lá! O que eu vou fazer? Você já quis voar um dia? Lógico! Eu quero muito voar! Olha as minhas asas! Eu quero voar! Me dá o poder! Ai, ele vai me fazer voar! Ai, mágico! Eu quero! Por favor, por favor! Sério mesmo? Sério que eu vou voar? Gente, eu tô voando! Olha isso! Eu tô realmente voando! Eu não tava esperando por isso! É muito incrível! Eu amo esse mágico com todo o meu coração! Mas eu tô ficando cansada! Será que eu posso parar de voar? Vai! Me põe no chão! Vai! Ai! Tá acontecendo! Eu quero ir pro chão! Mas não! Eu tô girando! Eu tô girando! Ai, e agora? Ei! Você tá fazendo o troco errado! Eu quero parar de voar, mas eu tô girando! Ai, tô girando muito! Socorro! Ah! O chão de mágico é tudo errado! Socorro! Ah! Tá tudo fora de controle ali! Faz parar! Faz parar! Ai! Esse mágico não para, gente! Eu tô perdendo a voz! Eu tô... Eu parei! Eu parei de voar! E eu vim parar num lugar muito estranho! Gente, o que que é isso? Esse monte de olho vermelho! Me olhando! O que aconteceu comigo? Será que eu fiquei tanto tempo girando que eu desmaiei? Voltei ao normal! Tô de volta, mas... O que que é aquilo que eu vi, gente? O que que é aquilo que eu vi? Vocês viram junto comigo, eu não tô doida! Será que eu tava sonhando? Será que eu fiquei tão tonta que eu tive uma alucinação? Ou será que... Esse mágico é do mal mesmo! E ele falou que... Que vai fazer só o último truque, gente! Que o show já acabou! O que que tá acontecendo com ele? Ele falou que vai fazer o último truque, mas ele simplesmente dormiu ali, ó! Eu tô com medo! Ele disse que tá tudo bem com ele, mas que depois de muitos anos, ele vai finalmente acabar o show dele! O que que tá... Não! Eu tô sem palavras! Ai, que isso! Ele falou que vai fazer uma vingança nessa cidade, mas que culpa que a gente tem! Ele é muito do mal! O verdadeiro show vai começar agora! Eu sabia que eu não tava doida com aqueles olhos vermelhos que eu vi! Eu acabei aqui numa sexta-feira 13 à noite, né? O show de mágica vai começar! Será que eu tenho que fugir ou atacar? Sexta-feira 13, duas horas da manhã! Dez horas pro show começar! Quê? Eu voltei no passado! O que que é isso, gente? É duas horas da tarde, não da manhã! Quer saber? Depois daquele truque que o mágico fez comigo, eu devo ter desmaiado mesmo! E eu acho que eu tô sonhando! É só vocês deixando o like mesmo, pra eu voltar ao normal!